Eu sou Pedro Osmar Gomes Coutinho, nasci num bairro chamado Jaguaribe, que é daqui de João Pessoa mesmo, e como base nessa vivência, nessa experiência comunitária no bairro de Jaguaribe, nós criamos, eu nasci em 54 e em 1974 nós criamos um grupo chamado Jaguaribe Carne, e esse grupo passou a existir para fazer experimentações a partir da viola caipira, da percussão do zabumba e das vozes. Que pra gente a voz ela passou a ter um outro caráter menos ritual, menos comercial e mais de experimentação mesmo, que às vezes transita pelo ritual e pelo comercial, mas basicamente para a experimentação, que é pra gente um local sagrado, você ter acesso a uma série de informações e com elas desenvolver uma ação, uma estética, que não é bem nossa, mas é de um momento, de uma complexidade histórica tal, que a gente assim sente necessidade e até responsabilidade de desenvolver aqui na cidade de João Pessoa. Na fase do Jaguaribe Carne, a gente fez uma série de discos experimentais, signagem, que é só voz, viola caipira, que são as experimentações com viola, depois ré-viola. É ré-viola, dez cenas de ré-viola e sua funcionalidade cabocla, que é um disco que faz uma revisão da viola caipira anterior. Na verdade são uma tentativa de ver o que seria uma viola fora do contexto de Jeca Tatu, despreocupada com a questão do interior, mas assim olhando pra frente, não olhando pra trás. Esse tem sido assim o tema geral do meu trabalho, do trabalho do Jaguaribe Carne. É... uma coisa chamou a atenção, pra mim particularmente, que foi a música indiana. O Citaro indiano, ele tinha aquela sonoridade bonita, que ele tem um instrumento acústico, tem uma sonoridade que parece que está eletroficado. E quem me levou a conhecer a música indiana? Os Beatles. E os Beatles me levaram a conhecer a música indiana, com o músico Ravi Shankar. E também a música contemporânea, através daquela fase final dos Beatles com o Yoko Ono, que me levou a conhecer o trabalho de John Cage, que é um músico experimental americano, que discute a música a partir do silêncio. Então, essas questões todas me deixaram curioso e eu tive que fazer uma transformação para a música que a gente fazia. Na época, eu ainda não conhecia a viola. Aí uma vez eu fui comprar um violão, cheguei na loja e não tinha violão, tinha esse instrumento. Aí eu toquei nas cordas assim, quando vem aquele... Parece aquele instrumento indiano do Shankar. Aí eu comprei a viola. Eu não sabia de que porra que era. O instrumento era aquele não. Mas cheguei em casa, eu me identifiquei na hora com a coisa toda, aprendi a afinar, mas eu afinei, como afina até hoje, igual o violão. E estou satisfeito. A viola é o meu instrumento. Eu sempre utilizei ela como base de 90% do que eu faço. Eu toco e canto o MPB, as minhas próprias músicas, como também faço umas experimentações atonais e dissonantes. E isso tudo me leva a pensar que o Brasil, a partir desses conhecimentos e dessas conotações, ele é outro. O Brasil passa a ser outro Brasil. Como uma música, ela passa a ser outra música a partir do momento que você toma contato com o universo, não apenas da música comercial, não apenas da música de mercado, mas também da música folclórica, da música da cultura popular e a música contemporânea. A música que discute os atonalismos e as dissonâncias. Isso sempre interessou para a gente e a nossa ideia sempre foi botar tudo no mesmo liquidificador, ligar e jogar para a plateia. O rei perguntou o que eu queria do seu reinado. O rei perguntou o que eu queria do seu reinado. Respondeu um refresco de mangaba e um pão do bar de seu rufinho. O rei perguntou o que eu queria do seu reinado. O rei perguntou o que eu queria do seu reinado. Respondeu um refresco de mangaba e um pão do bar de seu rufinho. É curioso isso aí porque a viola veio com os colonizadores, né? Quer dizer, ela está aqui desde 1500, né? E de lá pra cá, esse, por exemplo, o repete que o pessoal faz aqui, hoje é de alguma maneira o traço mais próximo do modo como a viola chegou até aqui no Brasil. O restante, essa viola que eu faço aqui, que tem um disco gravado, que toca com outras pessoas, né? Por exemplo, eu toquei três anos com o Zé Ramalho na primeira formação da banda dele. Essa viola que eu faço aqui é diferente da que eu fazia pra ele, que era só acompanhá-lo, criar umas situações, um solinho pra lá, um solinho pra cá e tal, que é o método que ele trabalha com a música dele, né? Mas a música mesmo que eu faço é trazer da ancestralidade, da cultura popular pra jogar pra outra coisa, bicho. Eu não sei que outra coisa. O pessoal fala, ah, pro futuro não, não sei. Futuro é hoje. Futuro é isso que a gente está fazendo aqui, entendeu? Me interessa, certamente, que eu possa crescer nesse meu trabalho e fazer com que muita gente se interesse em tocar o instrumento, não apenas como uma coisa de Jeca Tatu, entendeu? Porque, pra mim, se ficar, se o violeiro ficar tocando música de Jeca Tatu a vida inteira, eu acho que ele está perdendo tempo, sabe, de dizer pras novas gerações que tem coisa lá na frente, pra se compreender, né? Que nem tudo é Jeca Tatu, entendeu? Mas, felizmente, ainda tem essas pessoas que tocam, mesmo que seja a música do Jeca Tatu na viola. Essas duas violas, né, o Jeca Tatu lá do interior, com o Jeca Tatu que está em São Paulo na Avenida Paulista, são importantes pra cultura brasileira. Passarinho do mato, passarinho do mato, passarinho do mato, passarinho do mato, vou aparar teu ninho, vou aparar teu ninho. Passarinho do mato, passarinho do mato, passarinho do mato, vou aparar teu ninho, vou aparar teu ninho. Hoje enquanto há, hoje enquanto há, hoje enquanto há, articulação no teu corpo, articulação no teu corpo, articulação no teu corpo. Passarinho do mato, 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 passarinho do m